Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo que nem é vídeo, é saga que a gente vai começar uma saga topzera de Rogol no Roblox. E assim, eu farmei um pouquinho junto com meu amigo, aqui, e a gente vai ser CCG nessa saga, tá? Aí ele farmou até mais. Assim, quer dizer também auto-click. Aí a gente vai começar uma saga bem legal, espero que vocês gostem. Não vai ter palavrão nem nada, tá? Então obrigado por ter feito isso, se inscreve no canal e no sininho. E uma coisa mais antes, cria 5 ou 6 contas, ou 10 contas até, e se inscreve no meu canal. Por favor que eu quero chegar a mil inscritos para fazer live. Me segue lá no Tik Tok. Então bora começar. Ai ai. É, bora lá. Eu vou encontrar meu irmão, finalmente. Pelo menos, é, vai ser muito legal isso. Eu nunca, eu já conhecia ele, mas ele não deve me conhecer, porque a gente nasceu no parto e ele não me viu nunca. E como eu usei tanto manguei que eu fiquei cego, por isso que eu uso essa, essa máscara aqui, que nem é máscara. Mas bora lá. Bora subir na torre e vamos ver a reação dele, né? Porque ele também é, não vai me conhecer, eu vou tirar a máscara pra ver se ele me reconhece. A única coisa que ele me viu no parto era a cor da minha calúnia, a cor da minha kinky, na verdade. Então bora. Eu vou ter, eu vou ter que cortar tudo. Como é que eu falo? Ai ai, já tô chegando. Já tô chegando. Já tô chegando. Cheguei. Ô gente, cadê meu irmão? Ah, eu vou esperar ele escondido. Ai ai. Ah? Eu vi alguém. Ah! Alguém mascarado. Quem era? Não. Não. Eu vou cair. Consegui. Eu tô vendo alguém lá. Estou vendo alguém. Ah, que estranho. Caiu. Ah, que estranho. Ai, Leo. Enquanto você tá... Bora. 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 Tô chegando. Bora. 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 É mesmo, a gente marcou lá. Na verdade não. Foi o chefe que pediu pra eu procurar um CCG corrupto. Que não sabia fazer e é amigo dos gols. Eu vou me esconder. Pegar as informações que estão aqui. E pegar a última informação. Pra ver. Vamos. A última informação. Tá lá. Aqui. Pega. Pronto. Agora bora subir. E agora bora ver as informações, tá? Tirar a máscara. Uhum. Tá bom. Então é só esperar aqui porque o local é bem aqui. Agora é só esperar. Gente, cadê? Sumiu. Gente, é algum vento. Que estranho. Não. Porque eu sempre quero dessa torre e eu me seguro. E é sempre. Isso é muito estranho. Mas bora. Oxi. Bora lá? Subi. Agora bora lá. Bora esperar essa pessoa chegar. Eu vou ficar até atento. Ó. Tô vendo alguma coisa. Deixa eu tirar meu cabelo vermelho. Pra ele não me reconhecer. Quem é você? Quem é você? Não vou falar. Fale logo. Estou em procura de algum. Algum CCG corrupto. E eu acho que é você. Não. Eu tenho certeza que é você. Tire sua máscara. Não. Caiu. Um. Legal pra você. Com certeza você é o CCG corrupto. Você riu de alguém caindo de um penhasco. Então você é quem eu estou procurando. Vamos lá. Eu não quero te matar. Eu vim aqui em paz. Em paz. Eu vim aqui em paz. Só queria procurar. Eu sei que você veio para me matar. Eu não vim pra te matar nada. Eu já disse. Eu vim em paz. Tire sua máscara. Tire. Eu quero ver quem é você. Tire. Eu quero ver quem é você. Eu tiro a minha. Você não se lembra. Você não se lembra. A cor. Da minha Kinky. Me deem paz. Eu vou ver quem é você. Eu vou ver o vídeo. Hum. Tá. Eu deixei uma carta aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vendedor, eu posso entrar ali? Eu sugiro que não. Ah, tá bom, mas eu quero entrar. Mas o que é isso? Deixa eu sair daqui. Meu Deus, que estranho aquilo. Vamos lá. Vamos. Ele deixou uma carta que ele ia me encontrar aqui em cima da garagem. Da garagem pública. Antes ele me marcou com a torre da internet. Em cima da garagem que ele falou. Mas cadê ele em cima da garagem? Aí está. Bingo. Eu vim em paz. Em paz, não quero te matar. Eu só quero saber quem é você. Você lembra? É você? Sim. Por quê? Você lembra da minha cor, não? Você lembra da minha? Sim. 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 Depois eu vou conseguir uma katana. E não é Kirk. É Kink. Mas você não se lembra da minha, não? Tá bom. É você. Eu saí da CCG. Então, por que você ainda usa a mala? Eu quero que ela é a única coisa que eu tenho pra me proteger. Eu quero que eu não ira. Entendo. Se você é meu irmão, você vai conhecer a minha e a nossa casa. Eu quero te mostrar os dados que eu consegui até hoje. E a nossa casa. Tá bom. Eu sigo. Primeiros dados. Eu não vou tirar a minha máscara porque eu sou cego. Tá? Eu vou tirar a minha. Os gols. Os gols. Os gols. Os gols. E os gols. Os gols. Os gols. Tá. É. A nova associação do CCG. É. O que é isso? Miguel, eu não edito. Isso. Porque eu não sentava sem máscara. E a papai chegou. Bruh. Tá. Deixa eu ir de novo. Ó. Deixa eu tirar a máscara. Botar pra não bugar. E bora lá. Essa é a nova associação da nossa CCG. Gostou? Agora vamos entrar que eu quero te mostrar todos os andares. Vamos. Vamos começar por isso. Esse é o nosso chefe e esse é o nosso treinador. Agora é do primeiro andar? Sim. Vamos pra o segundo. Vamos pra o segundo. Onde a gente pega todos os dados de todos os gols dos ataques. Para a gente renovar esse mundo inteiro. Lugar do chefe. Esse é o meu lugar, ó. Agora vamos pra o terceiro. Tá. Vamos. O terceiro. Esse. Esse é o terceiro. Muito legal, né? É onde tem as reuniões. E onde a gente mata os gols. Agora vamos pra o quarto andar. E o último. Quarto e último andar. Esse. O lugar de treinamento de todos. Que ficam aqui. E também o lugar de malhação. E onde tem os ataques. Que ficam aqui. Essa aqui é nova. Eu quero ver. Equipa ela E aperte C Não tem Tá E esses são os andares Gostou? Agora Vamos para a nossa casa Tá aqui Agora a nossa casa Está para um lado desses Quero que você adivinhe Chegamos aqui No lugar que tem as casas As casas Das outras pessoas Mas No meio delas tem a nossa A última A última de todas Isso Quarto Banheiro E cozinha Tá Gostou? Já Tá bom Eu vou lavar minha armadura Continua no próximo episódio E aí Se inscreva no canal.